Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Esquina Criativa. Hoje estamos acompanhados por Joaquim Melo, é um dos representantes da Gija TR Pirotecnia, uma empresa que conta com mais de 100 anos de história no ramo da pirotecnia e vem-nos falar um pouco do ramo, um ramo que envolve também a sua arte e falar também da recente colaboração que a empresa fez com o Vils, um artista de renome nacional e até internacional, com trabalhos em vários países. Vamos falar um pouco desse projeto, da dinâmica da empresa, que também se viu afetada devido à pandemia, e sobre também a região e a retoma das atividades culturais e consequentemente da pirotecnia na região. Sr. Joaquim, muito obrigado por se juntar aqui à nossa conversa. Obrigado, Sr. Guilherme. Olá, Daniel também, boa tarde. O que é que nos contas pelas Vils de São Martim e Penafiel? Uma altura mais atribulada aí no concelho. Caneca de vinho na mão, na outra as castanhas e esperam-se 10 ou 11 dias de muita festa, de muita afluência aqui a Penafiel e da retoma mais uma vez desta grande celebração que o ano passado não houve e que este ano retomou. Boa tarde a vocês dois. Um grande abraço a um amigo Joaquimelo e obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Obrigado. Vai ser uma conversa interessante, um tema diferente daquilo que temos vindo a falar. Como tu disseste, Ricardo, é uma arte também e vamos deixar agora a palavra para quem sabe e para quem domina. Recentemente colaboraram com o artista Vils. Pode-me falar como é que correu esta experiência? Se foi a primeira vez também que a empresa se ligou a este tipo de iniciativas porque é algo efetivamente diferente fazer esculturas através de explosões. Olá, mais uma vez obrigado pelo convite. Sim, de facto, em anos de pandemia surgiu-nos quase aqui uma estrelinha que foi termos a experiência de trabalhar com o Vils. É um desafio muito interessante, muito curioso e ao mesmo tempo muito desafiante, faço o exagero, porque era integrar uma escultura do Vils, um projeto dirigido pelo Vils, o grande artista, e que ele os desafiou para tornar a sua arte efêmera, porque ele já usa há muito tempo a pirotecnia e as explosões controladas para fazer as esculturas de várias imagens, essencialmente rostos e algumas paisagens, e usava já efeitos pirotécnicos que eram já mais ou menos nada adquiridos. Mas esta vez ele quis tornar a coisa efêmera, que é, de facto, utilizar a pirotecnia para fazer o esculpir do rosto, do rosto, mas ao mesmo tempo tornar efêmero, porque destruía a seguir. Portanto, quem viu, viu, quem registrou, registrou. Aliás, só é possível ver porque ficou registrado em vídeo, porque é uma técnica que ele usa, obviamente, a técnica da super slow motion. E, portanto, foi muito, foi, provavelmente, algo muito rico, porque foi completamente fora da caixa, que foi utilizar explosivos, que toda a gente reconhece das obras e das pedreiras, para partir pedra, para abrir túneis, também para impolidir edifícios, como alguns recentes no Porto, que também teve a nossa cooperação, e das torres também em Lisboa, da Torralta. E, ainda mais desta vez, foi para utilizar, numa primeira momento, ele mostra, ou esculpe a imagem que é representada, e, ao mesmo tempo a seguir, o edifício é derrubado e desaparece para sempre a obra. Portanto, a obra foi vista e desapareceu imediatamente. E esse era o desafio que ele se propôs. Nós tivemos a felicidade, a vendo do relacionamento, já de sermos convidados para este projeto, que foi fabuloso. porque é a primeira vez que se faz uma aplicação de explosivos para demolir, que é uma impulsão. Fizemos uma impulsão no edifício, mas para um fim completamente fora da caixa, por razões de arte. E isso, para mim, foi, de facto, uma experiência fantástica e ficou tudo muito bem. O Willis é um extraordinário artista, mas também é um extraordinário ser humano. Parece um lugar comum dizê-lo, mas não é. É mesmo uma pessoa muito afável, muito simples, e com o caractelo que ele tem, e com o nome que ele tem mundial, e se calhar já podia até estar um bocadinho vidrado, mas não, é uma excelente pessoa, é um excelente ser humano. E, portanto, resultou numa obra fantástica, que foi uma experiência que eu guardarei para sempre na minha vida, porque, de facto, nunca tinha tido uma experiência tal, de participar com explosivos, numa técnica completamente de engenharia, para fazer demolir um edifício que era, não mais do que o suporte ou o pedestal, onde estava uma obra artística do Willis, não é? E, portanto, isso foi, de facto, muito gratificante e foi para guardar, para guardar para sempre. Foi, de facto, muito bonito. Mel, diz-nos uma coisa. Ou seja, teve que haver aqui um grande diálogo entre ambas as partes, entre o Willis e a GJTR, para que isto corresse tudo bem à primeira, não é? Porque tiveram que estudar toda a obra, tiveram que estudar o edifício, a estrutura do edifício. Fala-nos um bocadinho desse planeamento e da preparação deste trabalho. É exatamente como disse, como resumos. Este tipo de atividade ou de ação não tem ensaio. Aqui não há ensaio. E não há a experiência adquirida. Há muitas certezas, não é? Mas com um grau de incerteza que é bem, porque nós nunca sabemos se todos os sistemas vão funcionar, se o edifício vai regir como nós pensamos, se estruturalmente ele vai ceder como nós queremos. nós não sabemos nada disso. Nós temos um... Ainda por cima, tratamos até de um edifício muito antigo, sem as plantas de engenharia civil, não havia plantas estruturais. Portanto, não sabíamos bem que tipo de ferro é que estava naqueles pilares, nem os pesos específicos das argamassas e dos pisos. Portanto, era tudo um bocadinho assentimento. Portanto, ali o que foi feito foi único e exclusivamente trabalho sobre experiência feita, com gente que domina, gente que conhece, e tentar fazer aquilo que ele nos pedia, que era que o edifício tombasse ligeiramente para a direita e para trás. Porque se caísse para a frente, não ia ser muito agradável, porque era aí onde eu estava, por exemplo, dentro do contentor, com o sistema de disparo, e onde estava também o Vils, e onde também estava toda a equipa de captação de imagens, e inclusive uma câmera de super slow motion de mil frames por segundo, que acho que custa qualquer coisa como meio milhão de euros, e portanto, nada podia correr mal. Mas isto é mesmo feito só neste sentido, o Vils a única coisa que pede a nós técnicos é aquilo que é pragmático e técnico, e quero que aconteça isto, e se é possível ou se não é possível. Nós dizemos se é possível e como é que será possível e o que é que precisamos que seja feito para que seja possível. Ela realmente confia no conhecimento e nós tentamos executar aquilo que ele pretende, fazendo de forma correta em termos de demolição, mas também de forma segura e de forma adequada para que o boneco, a filmagem que ele faz, e todo o registro fotográfico que ele faz da obra, fique imaculada e fique com ele, como ele pretende. Isto é muito feito à base do know-how, do know-how. A parte artística não, ele é que a domina e eu nem sei como é que é, nem quero saber. Ele é que sabe como é que faz. Usa produtos da minha área, que são produtos detonantes ou explosivos, que foi a primeira vez que ele o fez, aplicação de explosivos para derrubar um edifício. pode ser que no futuro hajam outros, parece que é capaz de haver no futuro outras experiências semelhantes, mas é feito muito só na base do conhecimento e na experiência feita. E por isso é que isto não é um projeto que não pode ser feito por um jovem que esteja começado nas lides, porque faltam-lhe quilómetros de experiência e de situação. Portanto, o desafio é um bocado este. Olha, deixa-me só, a hora aqui mais chega, a próxima, até lhe podias sugerir ser campeonafial. Isso é que era mesmo top. Eu gostava de ficar a dica. Eu atiro barra à parede, pode ser que sim. Esta foi certamente uma experiência diferente do tradicional trabalho da GJTR. Pode-nos falar um pouco de um espetáculo ou de um sítio onde gostasse de fazer uma atuação, por exemplo? Quando digo uma atuação, desculpa, agora engasguei-me. Um projeto, exatamente, pirotecnia. E se, daqueles que já fez, pelo mundo fora, há algum que gostava mesmo de repetir, porque foi uma experiência mesmo diferente? De facto, eu tenho a sorte e o privilégio de estar numa estrutura empresarial que desde 1995 tem crescido exponencialmente na área dos espetáculos e da concepção e desenho artístico e de alguma liderança. Isto parece imodéstia, mas não. Alguma liderança em termos técnicos e desafios artísticos, porque, às vezes, o efeito é fabuloso e a única coisa que distingue não é o efeito, mas é o rigor e a, digamos, que a coragem de fazer um step forward de um avanço e dizer, vamos fazer aqui um boneco, uma estrutura, um lançamento, uma coisa que seja única. Como, por exemplo, há uns anos atrás, escrevermos em letras garrafais São João na ponte de Tom Luís e fazer esse disparo na ponte que ainda hoje toda a gente fala nisso porque, de facto, dá uma imagem fabulosa. Essa experiência, eu felizmente corri o mundo, corri o mundo. Falta-me um continente que é a Austrália, que ficou fora do circuito, mas já estive nos unidos em todos os continentes e são já várias dezenas de espetáculos em vários sítios. Alguns são marcantes porque trabalhámos debaixo de uma tempestade de areia como no Qatar, que é estar a trabalhar e estar a chover areia, estar a ver uma tempestade de areia, mas também já aconteceu fazer um espetáculo no meio da neve em Innsbruck para os Jogos Olímpicos, os Jogos da Juventude em Innsbruck. Portanto, já estive assim deserto e neve, duas coisas completamente diferentes. Há espetáculos muito marcantes na minha vida, mas curiosamente o que eu guardo no meu top 3, mas o meu primeiro, a minha estrela da galeria é A Ponto dos Sonhos da Porto 2001. E é um espetáculo emblemático para a Porto 2001. Foi uma obra que eu considero a todos os níveis desafiante porque até a música foi construída de propósito, era uma obra de autor. O sistema de som utilizado era os primórdios do já vulgar hoje em dia Line Array, que é o som preciorizado a 90 graus. Estava a aparecer nessa altura em 2001 e vieram uma equipa de holandeses com um som específico para fazer a sonorização das ribeiras do Porto de Gai. Era um espetáculo de... Vocês podem fazer a busca do que aqui era a Porto 2001 e de facto era famoso. E esse espetáculo abriu-nos as portas do mundo. Claramente abriu-nos as portas do mundo. E foi do espetáculo em que não termina com o tradicional barulho, aquela frenética e muito intensa disparo de barulho, mas sim acabou em falso final, acabou em decrescendo e foi para o mesmo que vi nas margens do Rio de Ouro o espetáculo de ter duas salvas de palmas e que ainda hoje me arrepia quando imagino esse momento. E estou a falar que foi um espetáculo em Portugal, mas foi marcante para mim, mesmo muito marcante. Foi das coisas mais fabulosas que participei. E depois recentemente temos alguns espetáculos curiosos como os espetáculos do Lague em Annecy em França que é um espetáculo também de autor, são coisas em que se permeia a arte, não se permeia o preço nem a quantidade, nem permeia-se e convida-se empresas pela sua capacidade artística e técnica e o bom gosto e o que é que está sendo novo muitas das vezes o que é que está sendo novo em termos de novos efeitos ou novas criações. E esses espetáculos de Annecy também são muito marcantes são dois em anos quase consecutivos e foi muito marcante. E depois existem outros que são muito quase todos eles são muito importantes mas alguns ficam mais marcados do que outros e estes digo isso porque de facto são muito especiais para a minha carreira digamos assim. Não posso esquecer nunca a primeira vez que estive em Angola a fazer um espetáculo para o Cano que é fazer um espetáculo num país africano como a Angola poderosíssimo e rico mas numas condições que são inacreditáveis mas que se viveu durante um mês e meio em Luanda para fazer espetáculo de abertura e encerramento do Cano do campeonato de futebol africano e portanto foi uma experiência fantástica. Só para fazer aqui um parênteses já tive o privilégio de te ouvir contar algumas dessas algumas alguns desses episódios e para quem nos ouve quando falamos que isto tem de ser à primeira ou seja pode parecer um bocado abstrato ter a ideia e depois ser à primeira portanto não é bem assim desde o início até ao fim há todo um processo desse desenvolvimento desde até animações 3D de estar portanto esses efeitos dessas coisas todas não é uma coisa que se tenha uma ideia e que depois a coisa vai ser executada não há todo um desenho há todo um estudo há todo um portanto esse processo para desenvolver não é? Sim só para cair no jogo Sim é mesmo isto é que como dizes o processo é muito é muito extenso e tem várias fases que é preciso cumprir e uma delas é ao concebermos e desenhamos um espetáculo temos que o visualizar ou através de softwares ou se tivermos muita experiência conseguimos fechar os olhos e quase ver o que é que estamos a desenhar mas de facto isto é uma indústria em que nós podemos fazer uma série de testes e fazer uma série de ensaios e programar tudo à milésima mas trata-se sempre um espetáculo de estreia e ensaio no mesmo dia nós ensaiamos e estreamos na mesma hora portanto nós não temos segunda segunda hipótese é ou acontece ou não acontece é como os fósforos só sabemos que eles herderam depois deles arderem e isso mas não voltam a herder e portanto é bem por isso é que quem trabalha nesta arte é nesta arte porque de facto ela é uma indústria mas é uma arte e há de ser sempre quem trabalha nisto e tem a responsabilidade de dirigir e coordenar e fazer acontecer tem graves problemas de ansiedade e de modernismo que vocês não fazem a mais pequena ideia nós nunca sabemos se vai acontecer tudo parece bem mas eletronicamente pode falhar hoje em dia os espetáculos são completamente digitais com estruturas informatizadas com redes wireless com redes RF são equipamentos equipamentos muitas das vezes está tudo bem e de repente falha como nós todos sabemos que às vezes o nosso telemóvel funciona sempre mas há um dia que não liga ou há um dia que desliga a chamada ou há um dia que não faz a chamada e num espetáculo pode acontecer na hora em que tem que acontecer o espetáculo ele não vai funcionar o computador não arrancou ou a máquina não arrancou ou algo se desligou por erro técnico ou qualquer coisa ou por falha também é erro mas falha tem de facto são projetos extensos hoje um espetáculo pequeno ou médio um pequeno talvez não mas um médio e médio para grande são projetos que demoram sempre algumas semanas a preparar é óbvio que não em todos demoram muitas semanas mas é preciso projeto concepção depois preparação depois técnica de montagens planeamento teste de checagem teste de funcionamento não da piratecnia mas do sistema e depois esperar pela hora certa para fazer o 3, 2, 1 e go, go, go e esperar que tudo aconteça bom e numa arte com tanto brilho vamos falar agora um bocadinho de Covid como é que como é que foi esta adaptação a esta a este corte não é que que vocês levaram é assim vocês e o mundo todo mas vocês também levaram certamente e estamos aqui hoje para falar portanto da tua arte então como é que está a ser esta adaptação e como vês as novas regras relativas ao espetáculo do fogo de artifício de facto nós ainda nem percebemos muito bem o que aconteceu estamos de forma genérica o mundo ainda está assim um bocadinho atónico acho que ainda estamos quase num processo de aprendizagem de novo parece que estamos de novo a aprender a andar em vários em vários em vários setores o nosso como é da arte e da cultura vocês sabem disso conhecem bem o a área nós não somos de necessidade primária cultura e arte e divertimento também está a saúde depois está a alimentação ou estão as duas a par uma antes da outra não importa mas é preciso é bem estar que passe pela sobrevivência física e e da e da e da proteção a a este tipo de pandemias mas depois temos a outra parte que precisa ser alimentada e que é espiritual a alma precisa de ser alimentada porque senão o corpo pode estar vivo mas estar completamente doente não é? porque não saberes o que é que vamos cá fazer eu costumo dizer que a arte da cultura não é o alimento não é o alimento da alma é mais é o fermento da alma porque nós não podemos alimentar a alma nós temos que é fazer crescer nós temos que estar sempre pujantes e de facto o espírito e a e a e a capacidade de viver em termos de seres humanos e em sociedade é convívio é lazer e a manifestação da arte é esta coisa que nos alimenta que nos dá que nos dá mais luz para que o dia da manhã seja mais mais pacífico não é? tudo é arte no nosso setor no setor dos eventos públicos os eventos de rua foram todos cancelados pronto foram cancelados a única cultura que existia era a cultura digital era a que aparecia nas televisões e nos podcasts e nos youtube e whatever e nas feitas redes sociais que era que alimentava mas isso só provava que as pessoas precisavam de cultura e precisam de música precisam de animação precisam de ler precisam de interagir porque o ser humano existe para interagir e portanto isto foi acabando o fundo isto foi muito mal nós fomos mesmo os últimos e agora estamos a admitir que estamos na retoma julgamos que sim que também iremos ter uma retoma mas só está a ser mais ou menos sintomática para este final de ano que possa haver aqui já mais qualquer coisa mas digamos que as feridas que isto deixou são muito fundas o setor foi feita abaixo as pessoas tiveram que procurar outro tipo de vida e portanto agora a retoma é uma retoma de alguma insegurança nós não sabemos o que é que a pandemia nos traz vai abrir completamente se não vai abrir completamente se não vai haver confiança para as pessoas partilharem a rua partilharem os espaços públicos para interagirem para assistirem a festivais de música a espetáculos de espirotecnia às festas de São João às festas de São Martinho este tipo de coisas que faz com que as pessoas retornem à sua normalidade nós não sabemos se isso vai acontecer muito rapidamente pouco mas é angustiante para nós foi muito mal parou completamente nós o ano passado quase nada para não dizer nada quase nada este ano sim um pouco mais mas nada mas quase nada e portanto olharmos para o futuro com alguma ainda com alguma angústia estamos seguros que se calhar vamos ter a oportunidade de voltar porque nota-se que quando a nossa arte particularmente a nossa ou falando particularmente da arte da pirotecnia a arte do fogo de artifício nós notamos quando acontece aqui o acolá vai acontecendo temos tido alguns espetáculos por aqui o acolá nestes últimos meses pequeninos mas temos o que tem acontecido e poucos mas nota-se que as pessoas estão sedentas desta energia porque a pirotecnia tem essa magia é a magia de que ninguém sabe como é que aquilo é feito mas de facto aquilo é bonito é brilhante as cores como é que é possível as cores aquela dinâmica aquela energia aquela emoção e é só a pirotecnia que consegue traduzir eu digo isto porque os grandes espetáculos no mundo por exemplo de música se virem todos eles estão muito marcados com efeito especial muito, muito, muito e muitas vezes o maior grito da audiência é quando acontece aquele bum, bum, bum e tal é aí que as pessoas ainda vão mais elas já estão muito excitadas elas já estão muito animadas estão muito divertidas mas, bum, bum tem mais um efeito pirotecno tem mais um mercado de energia e as pessoas ainda conseguem subir mais 10% à sua êxtase não é? portanto, quer dizer que é possível nós vemos espetáculos como a Champions League que nós tivemos este ano em Portugal no Dragão e o espetáculo que foi feito foi de abertura para além da parte digital que passava só nas televisões no Real Bada só com a sua pirotecnia e estamos a falar da UEFA e depois fico um bocado de surpreso quando existem uns pretensos pseudo intelectuais não sei do que ala mas a dizer que a pirotecnia é uma coisa popularuxa provinciana eu disse eu fico de boca aberta eu digo mas os maiores eventos no mundo maiores eventos no mundo têm pirotecnia portanto, a pirotecnia de facto não é provinciana ela é adequada é quase como o sol na comida se pões um bocadinho está bom é pouco se pões muito é demais tu és o certo que tem pecado e eu sou a favor de que as coisas todas elas têm espaço seja ela a música erudita ou a música dita pimba toda a gente desde que tenha audiência desde que tenha público desde que alguém se ria tudo faz sentido e é a caia é isso que me preocupa é perceber se retoma eu acho que sim que vai retomar mas vai as mazelas são grandes vamos ver como é que isto vai regressar mas continuámos confiantes que que a GJR com mais de 110 anos de existência ainda vai conseguir ter uma década ou duas de pujança nesta área porque acho que é a nossa raiz nossa raiz tem passada aqui vamos agora mais para um caso particular começamos no mundo inteiro a vossa presença no mundo inteiro agora vamos regressar aqui à região como vês o estado da arte e da cultura interessantíssima porque olhar para quando estamos perante uma situação de um processo pandémico que atirou para o chão toda a arte e toda a cultura a gente olhar para o futuro e imaginar como é que será no nosso cantinho aqui no nosso concelho como é que eu vejo eu vejo que isto quase em dois andamentos nós temos que há uma parte de cultura que é uma cultura dita mais popular das vilas e das aldeias e das freguesias tem todas uma relação muito religiosa e portanto a cultura muitas vezes resume-se aos efeitos laterais ou colaterais que estão associados à parte religiosa das festividades das terras mas depois não acontece não acontece mais nada mas de facto as freguesias têm sempre esse seu momento anual que é a parte religiosa associada aí também a alguma atividade cultural e artística eu aí noto que o nosso concelho devia começar a pensar em ter outro tipo de intervenção e de apoio local mais local para se calhar fazer aqui um 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 acordar do futuro porque é preciso para além desta desta festividade que é o palco da cultura durante um ano haver aqui se calhar alguma motivação para outras para outras outras atividades eu fico muito contente porque em Pernaciel acontece o o evento escritaria que é de facto algo que tem crescido se calhar de importância se calhar surpreendendo muita gente mas de facto é um é um é um evento cultural que está a deixar uma marca impagável na cidade e no concelho mas é muito urbano acaba por ser sempre um evento que marca mais o espaço da cidade eu estou a imaginar que tinha que haver uma escritaria municipal tentar chegar às vilas e às cidades haver aqui mais 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 caminhos mais caminhos das artes e das culturas levar outro tipo de intervenções eu sei que no âmbito da volta do Românico se faz algumas atividades e elas e elas têm alguma alguma algum resultado só que eu acho que depois a nível de comunicação e de informação e de sistematização dos eventos eles acabam por ser esporádicos e nunca temos aqui uma sedimentação cultural do futuro mas imagino sempre que as apostas têm que ser por aí para outro tipo de linguagens outro tipo de performance mesmo na minha área mesmo na minha área os desafios são poucos os desafios são poucos no meu no meu conselho tirando o Penancial Agrival nos anos em que ela ocorreu os últimos dois não ali eu tinha quase o meu grito o meu grito de piranga que é o encerramento da Agrival em que faria sempre ali espetáculos em que jogava forte apostava fazia quase all-in porque ia tentar subir aqui o desafio levar o desafio e quem e sempre tive o apoio da organização para isso e eles sempre confiaram na GJR e na nossa capacidade de fazer coisas arrojadas e que deixassem uma marca de distinção é isso que eu procuro é que algo seja distinto não é que seja mais bonito e mal ou mais feio que o vizinho é que seja distinto que seja marcante que seja algo que as pessoas não se esqueçam eu adoro quando alguém me diz lembro-me daquela ano em que aconteceu isto lembro-me daquela ano em que aconteceu aquilo lembro-me daquela ano em que vocês fizeram isto portanto quer dizer que mais marcamos a memória das pessoas fico muito desapaixonado quando alguém me diz foi mais um fogo de x isso aí já não já não já é é só é fast food eu não gosto eu gosto mais de coisas cozinhadas coisas de autor portanto mesmo nesta área nós não temos muitos desafios nesta área portanto os desafios na minha área em termos culturais e artísticos no nosso concelho tirando algum pequeno desafio o que acontece na Arribal o resto é muito cumprir dentro do possível as tradições que também são muito importantes e eu sou um dos que defende as tradições mas acho que aqui ao nível da cultura e das artes tem que haver aqui mais 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 investimento quando eu digo investimento não é investimento financeiro é mais mais pensamento mais mais planeamento mais mais coragem até talvez de fazermos mais coisas porque eu vejo nós temos paisagens temos terras e praças no concelho dá para fazer coisíssimas coisas fabulosas coisas fabulosas eu até espero que um dia alguns dos futuros homenageados da escritaria tenham o seu gosto não na cidade mas na na vila de Rio de Munhos ou na vila de Abragão ou na vila de Paço Sousa para se fazer um roteiro pela cidade e pelo concelho espalhar frases que são emblemáticas e que depois marcam as edições da escritaria mas podiam estar quase como um um art paper como o rally paper descobri quase como um roteiro quase como um roteiro e até as peças da arte urbana com os grafitos exatamente fazia todo o sentido aliás deixo deixo um recado a quem manda na na escritaria e na arte urbana iluminem iluminem as obras iluminem as obras iluminem as obras porque nós se as virmos de dia reconhecêmo-las e de facto têm uma forte imagem são grandes obras mas à noite ninguém as vê então tirado aquelas que estão em ruas ou esquinas com um lampião o resto e é muito importante que nós para sermos reconhecidos temos que ser vistos se nós não formos vistos não somos nada portanto deixo aqui um repto para que se faça aí uma cremesse e se junte os trocados para fazermos iluminação das obras de arte urbana espalhadas pela cidade e depois leva a escritoria ao concelho gostava imenso de ter um busto nas termas de São Vicente de um escritor de renome e gostava muito que o Rio Muita também tivesse e a Bragão e outras e entre os rios que tem uma das melhores paisagens fluviais da zona do Douro do nosso concelho portanto e isto é cultura a cultura é nós não podemos dizer que as pessoas não aderem à cultura quando a cultura está fechada em si própria eu felizmente participo numa área cultural ou artística que é ao contrário que é para toda a gente é para toda a gente viver e mesmo aquelas que não estejam perto assistem e mesmo aquelas que não estão perto ficam digamos que derretidas ficam ficam impressionadas porque vêm ao longe vêm o brilho vêm a energia sentem a energia eu não posso queixar porque a minha arte alcança dezenas e dezenas e centenas de metros se calhar às vezes mais mas a outra há muitos espaços culturais há muitas entidades culturais que não têm essa capacidade portanto têm que ser promovidas no dia em que são inauguradas obviamente no dia em que são apresentadas mas depois tem que deixar tem que deixar lastro para que sejam revistas por outros por muitos mas vistas pela primeira vez por muita gente e que vão marcando a agenda cultural e esta alma que é preciso adicionar fermente diariamente porque senão estamos sempre a partir do zero deixa-me lançar aqui também outra ideia quem sabe como fizeram as letras de São João fazer a cara do homenageado isso é cara é difícil é essa aí mas essa é mais cara essa é mais cara essa é mais cara mas é o desafio mas é era mas é o Vils precisava de ter uma obra em Penafiel ou melhor o mais correto será dizer Penafiel merece uma obra do Vils mas o Vils também ficava e acho que ficava impressionado se viesse a Penafiel e a maneira que nós recebemos quem nos visita e quem tem valor eu acho que ali também ficar adepto aqui da nossa da nossa terra e das nossas gentes que eu acho que nós somos especiais quem sabe um dia quem sabe um dia o Vils não vem cá o Vils não vem cá Seja Joaquim muito obrigado por estar aqui connosco este bocadinho a falar sobre o seu trabalho e sobre a empresa que é JTR que já tem mais de 100 anos na área da pirotecnia Daniel queres dar uma palavra final para encerrarmos este episódio quero quero vos deixar um abraço aos dois e que aproveitem o São Martino que tenham cuidado com as castanhas portanto que o vinho é mais tranquilo e que se divirtam todos um grande abraço a todos obrigado obrigado por acompanharem este episódio como de costume para a semana estamos de volta com mais um convidado mais uma história e mais uma figura da região para dar a conhecer e mais um convidado e mais um convidado para dar a conhecer e mais um convidado para dar a conhecer e mais um convidado